Bom Dia Entrevista, oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Boa noite a todos, estamos aqui com o nosso programa Bom Dia Entrevista, recebendo hoje Maria Luísa Lazarim, presidente do Cicobi Crediauc e a gerente da unidade local que abre no dia 14 de dezembro, a Débora Neiva Tocai. É um prazer recebê-la aqui, presidente, prazer recebê-la aqui, Débora. Presidente, para situar os nossos telespectadores, enfim, o que é o Cicobi Crediauc, qual a proposta e por que ela chega, como ela chega a Erechim? Bem, o Cicobi Credial, que então é uma cooperativa de crédito que foi fundada em 1984 no Alto Uruguai Catarinense, hoje a nossa cooperativa, ela já conta com mais de 44 mil associados, atua em 14 municípios e temos presença física, né, unidade de atendimento nesses 14 municípios. São 18 postos de atendimento que nós temos nos municípios em que atuamos em Santa Catarina. E tendo concluído a nossa área de atuação, o Cicobi, não só o Cicobi Credial, mas o sistema que atua em Santa Catarina está fazendo essa incursão, então, para o estado do Rio Grande do Sul. Nós temos alguns municípios que foram elencados aqui de Erechim, é um deles, né, já inauguramos uma unidade em Itapejara. E Erechim por quê? Pela potencialidade, por ser um município próximo à Concórdia, que é a sede da nossa cooperativa. A gente fez um estudo minucioso, né, das principais atividades desenvolvidas aqui no município, acreditamos nesse município e porque a nossa cooperativa tem uma estrutura já que hoje permite que a gente venha para um município, será o segundo município com maior população da nossa área de atuação. Concórdia tem 70 mil habitantes, aqui são aproximadamente 110 mil, então é um desafio para nós, mas é um desafio que a nossa cooperativa está preparada, a gente vem para a Erechim para somar, né, e com certeza trazer os nossos produtos e serviços que são muito bem aceitos e que são muito trabalhados para a cooperativa para que sejam reconhecidos pelos nossos cooperados como produtos realmente que tem diferencial para todo o público que faz parte da cooperativa. Com quais diferenciais competitivos vocês chegam aqui a Erechim? Bem, a nossa cooperativa vem com atendimento personalizado, com unidades, com estrutura muito boa para atender toda a população de Erechim. Nós temos hoje todos os produtos e serviços que os bancos, por exemplo, oferecem, com o diferencial de que todos esses produtos e serviços são desenvolvidos dentro do nosso próprio sistema, através do Banco Cooperativo do Brasil, que é o banco que pertence ao sistema Cicobi. Não praticamos taxa de manutenção de contas, eu imagino que isso seja um diferencial aqui para o município de Erechim, nós nunca praticamos. Taxas de juros diferenciadas, né, a cooperativa, ela não tem como seu principal foco o lucro, mas sim gerar sobras, né, que serão retornadas para o nosso cooperado. Mas a nossa principal visão é trazermos bons produtos com menores custos, atendimento personalizado e estrutura realmente adequada para atender a todos. Débora, aqui em Erechim, a unidade, ela então começa a funcionar a partir de 14 de dezembro, com oito funcionários. Qual é a perspectiva, qual é o público que vocês imaginam atender aqui na nossa região? Salos, nós iniciamos a nossa atividade, então vai ser, a nossa inauguração é agora, dia 14 de dezembro, a sede da unidade vai ser ali na rua São Paulo, ao lado da Receita Federal. E nós vamos atender um público, como nós somos de livre admissão, nós vamos atender um público tanto do agronegócio, como pessoa jurídica e pessoa física. Então nós temos abrangência em todos os segmentos da sociedade. Então vamos atender todo esse público. A partir do dia 14 a equipe já vai estar pronta para atender? Começa já, é 14, começa 15? Para quem quiser interesse, quem tiver interesse, aliás, em se associar, como faz? Nós já estamos no município, já estamos em expansão. A partir da inauguração do nosso posto de atendimento aqui em Erechim, o nosso cooperado vai poder se dirigir ao nosso posto de atendimento para se associar. Hoje a gente tem um canal também, diretamente pelo nosso site, que a pessoa que tem interesse já em ser cooperado do SCOB Credial, que pode ir lá colocar os seus dados, o seu contato, que a nossa equipe entrará em contato, passando todas as informações para ser nosso cooperado. E aí nós temos um planejamento de toda uma prospecção que se dará, já se iniciou, se dará até o final desse ano e para todo o ano que vem. Bom, muito obrigado. Foi um prazer recebê-las aqui, presidente, nossa gerente, futura gerente Débora. É uma satisfação. Obrigado, boa noite e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri